Música Foi realizado na Faculdade de Educação da Unicamp o ciclo de debate sobre o ensino médio intitulado Base Nacional Comum do Currículo. Que jogo é este? No evento foram debatidas proposições em disputa na construção da Base Nacional Comum do Currículo para Educação Básica, especialmente sobre o ensino médio. Uma das principais questões em pauta atualmente no cenário nacional da educação. O evento a Base Nacional Comum do Currículo faz parte de um ciclo de debates sobre o ensino médio que temos aqui na Faculdade de Educação da Unicamp e que hoje vai tratar de um dos temas chaves que estão na mesa do debate na área da política educacional para todo o ensino básico. A Base Nacional Comum do Currículo é uma política bastante controvertida, bastante discutida nos diferentes movimentos sociais e tem alguns desafios, tais como Quem vai definir a Base Nacional Comum? O que vai conter a Base Nacional Comum? Por que o Brasil precisa de uma Base Nacional Comum do Currículo, sendo que já tem as diretrizes nacionais que orientam a educação básica para todo o país? São estas discussões, são estes temas e outros tantos que vão ser debatidos hoje aqui na Faculdade de Educação com um amplo público de aproximadamente umas 140 pessoas dos diferentes setores da sociedade, movimentos sociais e academia. Bom, a proposta deste evento é de pôr em discussão uma das proposições do Plano Nacional de Educação aprovado, que é o da discussão da Base Nacional Comum do Currículo. Nós somos um grupo de pesquisa que se chama Em Pesquisa, sediado aqui na Unicamp e entendemos por bem que a comunidade acadêmica, professores e educadores devem se envolver nesse debate o quanto antes. Na minha exposição hoje eu vou pôr em questão a necessidade de uma Base Nacional Comum. Por que? Porque nós temos no debate do campo do currículo e das políticas curriculares um questionamento que vem desde os anos 90, quando nós tivemos um ensaio a partir do Ministério da Educação com os parâmetros curriculares nacionais de consolidar uma Base Nacional Comum. E naquele momento nós discutimos se cabe falar no Brasil em um currículo nacional. E eu quero hoje resgatar essa discussão como um ponto de partida a partir das diferentes proposições que temos na legislação e ao longo da história sobre o que significaria e a que interessaria constituir uma Base Nacional Comum Curricular. A partir da homologação, na verdade publicação do Plano Nacional de Educação em junho de 2014, para nós o Ministério da Educação coube a coordenação de uma discussão ampla, discussão nacional, que vai resultar na entrega de um documento chamado Base Nacional Comum Curricular, que é configurada em termos de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então o Ministério da Educação está desde junho do ano passado com um grupo de especialistas e um grupo de professores de educação básica construindo um documento inicial que será colocado em debate, na verdade a ideia é que esse documento é suscitar uma discussão, então vai ser colocado em debate para que a partir dessa discussão nacional, tendo comunidade a escola, na verdade a comunidade escolar, a gente chegue a um documento de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configura a Base Nacional Comum Curricular com ampla participação e como um instrumento de valorização principalmente dos professores. Legenda Adriana Zanotto